Luana tá começando a comprar a história de Flora. Flora é uma erva daninha, a gente tem que tirar ela o quanto antes, antes que estrague o jogo de quem ela ainda tem poder de influência. Uma dessas pessoas, acredito que seja a Luana. Recentemente convertida pro grupo do Sasha, Luana, que está agora a faca e o queijo na mão, tá começando a dar ouvidos para pessoas erradas, dentre elas a Flora. Olha lá. Eu sempre fui muito maneira com você. Foi não, foi não. Foi não, foi não. Ah, por exemplo, eu vou falar com ele sobre isso. Você tá entendendo como não dá? Sim. Você tá entendendo como não dá, Luana? Sim, não dá, não dá. Bota o leitinho pra mim aí, pai. Não dá de boa, corta o coração, dá vontade de chorar de ódio. Porque o que eu fiz pro Sasha, gente? Oi? O que eu fiz pra ele? Oi? O que eu tô te falando, entendeu? A gente realmente generalizou as pessoas. A gente realmente achava que estava todo mundo, pelo amor de Deus, gente. Cara, a Flora é uma falsa, nota de três reais. Luana, se acorde, mulher, senão você vai rodar o seu tapete, vai ser puxado. Alô? Acorda? Não entrega teu jogo pra Flora não, meu Deus do céu. Todo mundo que tava em volta da Flora. A Suelen, a Camila, toda a patotinha que tava do lado dela, só sobrou ela, caiu fora. Não seja você, Luana. A outra que vai ficar do lado da Flora. Até mesmo, até mesmo a Júlia, minha gente, caiu fora da casa porque dava ouvidos pra essa mulher. Sasha, abra o olho. Luana, não perca seu tempo. Não empreste os seus ouvidos para escutar Ladainha. A gente volta mais tarde com mais vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like. É nóis. Vamos lá.